E eu creio o seguinte, que o nosso Pai Celestial, ele festeja o retorno de qualquer filho que está voltando de novo para casa. Amém, gente? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sempre falo, você sabe o que é o fracasso? O fracasso não é a pessoa cair. O fracasso é a pessoa não ter habilidade para lembrar onde cair, e arrepender e voltar a praticar a criatividade. Eu vejo muitas pessoas, né? Já chegou o meu conhecimento, algumas pessoas que saíram da igreja e falaram assim, não, a pior burrada que eu fiz foi sair da igreja. Mas por que você não volta? Eu não consigo. Sabe o que ele não consegue? Não consegue por causa do orgulho. Uma coisa que é dura no ser humano, sabe o que é? É o orgulho. É você ter que admitir que você errou. É você ter que admitir que você tem que voltar. Por isso, gente, é muito melhor você perseverar do que você recomeçar. Entendeu? Você que está na presença de Deus, valorize o que Deus tem feito. Por quê? Gente, o retorno não é fácil. O retorno é doloroso. Vocês acham que esse rapaz foi tudo tranquilo, foi fácil? Não vai contra mim. Ele vai volar e te dizer isso para o meu pai. Você imagina, você imagina a luta, a guerra que não havia na mente desse rapaz. Ele, normalmente, o diabo começa a cruzar e fala, Espera aí, você aprontou tanto que Deus não vai te receber mais não, senhor. Então, a coisa, se Deus te receber, quando você chegar na igreja, as pessoas tudo vão te olhar com cara virada. Porque, como a senhora, aprontou, aprontou e agora estão aparecendo com essa cara deslavada aí. É isso que o diabo põe na mente das pessoas, gente. É isso que o diabo enche a mente. Então, a luta, uma guerra, muito grande, né? Mas, não se esqueça, o Senhor diz, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. E eu vejo algumas coisas na vida desse jovem que se foi. Primeiro, nunca deu valor a nada. Nunca. Ele não dava valor a nada, gente. Aquilo que eu falo, gente, sabe quando é que você vai ver que a oração é importante? Não tinha que separar tanto alguém de orar. Nós estamos aí, ó. Cadê o Emerson? Está aí, Emerson? E um dos dois está aí, não, né? Semana, nós estamos aí, ó. Uma guerra espiritual que ele suprir com o Emerson. Eu acredito que eles nunca deram tanto valor a oração da igreja quanto eles deram essa semana. E eu acredito que essa semana, eles viram que se eles estivessem sozinhos, eles não iriam conseguir substituir. Então, o rapaz estava praticamente morto. Mas, houve aqueles que são atentos, né? E, por causa, houve intercessão, né? Essa semana, nós levantamos intercessão até três horas da manhã de data para vir o rapaz que o satanás queria tragar a vida dele. Então, gente, às vezes você está dentro da igreja e você está vivendo isolado. Porque, gente, o pródigo não é só aquele que sai da igreja. O pródigo também é aquele que está dentro da igreja. Mas o coração dele está em outras coisas, não é? Muita gente está dentro da igreja e o coração dele não está com Deus. O coração dele não está com Jesus. Não é isso? Esse rapaz foi literalmente. Mas tem gente que não vai literalmente. Tem gente, eu falo assim, já viram aqueles católicos que tem muita alma vagando por aí, né? Eu vou falar uma coisa que eu sei. Os católicos têm citado, ela tem a alma vagando. Gente, sabe o que é a alma vagando? A alma vagando é o corpo que está aqui e a mente, a mente, as emoções e os sentimentos estão em outra coisa. De repente você está aqui pensando assim, puxa vida, eu poderia estar fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, às vezes o corpo está presente, mas a alma está em outro lugar. Então, esse rapaz está aí fisicamente e espiritualmente na cobertura do pai. Porque, gente, às vezes as pessoas pensam que é brincadeira sair de igreja, não é sair de quatro parentes. Sair de uma igreja é sair da cobertura do pai. Gente, eu vou falar com sucesso. Eu tenho know-how para falar isso. Eu tenho básica para falar, mas bíblia é de vida. Sabe por quê? Eu tenho trinta e tantos anos de Evangelho. Esta, esta igreja, em trinta e tantos anos, esta é a segunda igreja que eu gosto. E sabe o que é a segunda igreja? Que é a primeira eu tenho quinze anos e Deus soube comigo. Agora ela precisa seguir seu caminho. Porque se eu não ouvisse a voz de Deus, hoje nós estaremos aqui. Vocês estão vendo? Então, a gente não entende que afastar da igreja, afastar da cobertura espiritual, afastar da presença do pai, isso é uma coisa muito séria. Crente descoberto está à mercê da ação de Satanás. E não esqueça, o descoberto não é só aquele que se foi fisicamente. É o que está fisicamente, mas se foi espiritualmente. Emocionalmente, o coração dele está em outras coisas. Sabe por quê, gente? Nós planejamos isso e isso e aquilo. Quando esse rapaz saiu da casa do pai, você acha que ele pensava em seu mentir? Você sabe? Pelo contrário, ele pensou assim, eu vou viver a minha vida. Tem gente que está aqui lá dentro da igreja, mas ele está vivendo a vida dele. E Deus tem compromisso com aquele que quer viver a vida que ele estabeleceu. Porque a vida dele é muito melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Gente, dê valor, né? Dê valor a tudo que Deus tem feito com você. O pouco que seja, reconheça e seja grato a Deus. Amém? Seja grato a Deus e não queira saber o que é uma vida distante de Deus. Uma vez, um pastor estava orando e falou, Senhor, eu não sei o que quer ficar sem o seu Espírito Santo. Eu queria saber como quer uma pessoa ser Espírito Santo. Sabe o que Deus permitiu? Deus permitiu ele sentir o vazio do que quer viver sem o Espírito Santo. Sabe o que ele testemunha? Gente, parece que o inferno tomou conta da minha vida. Assim é a pessoa que afasta da presença de Deus. Às vezes não afastou da igreja, mas afastou da presença de Deus. E se afastar da presença de Deus, o inferno toma conta, gente. O inferno toma conta. Porque o diabo não respeita tempo de igreja. Irmãos, o diabo não está nem com a aparência de ninguém. Aí o diabo está aí com a aparência que o nosso passante confessou. O diabo só respeita uma coisa, sabe o quê? A autoridade no nome de Jesus. Isso ele tem que respeitar. Ele respeita o poder do sangue de Jesus. Ele respeita aqueles que estão debaixo da autoridade no nome de Jesus. E esse rapaz, ele saiu, ele perdeu a autoridade. Quando você sai para fazer a sua vontade, mesmo que seja coisa boa, gente, você perde a sua autoridade. Perdeu? Você perde a sua autoridade. E é massacrado. Deu valor aquilo que Deus tem feito na sua vida. Segunda coisa é que esse jovem, que aconteceu na vida dele, gente. Ele desprezou todas as bestas. Você sabe o que é desprezar, gente? Coisa pior é você desprezar as sementes espirituais que Deus ministrou na sua vida. Nós não podemos pisar nas sementes que Deus lançou no nosso coração. Pelo contrário, essa semente tem que ser alimentada, tem que ser regada. Porque ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar 30, 60 a 100 por 1 de acordo com o nível da sua fé. Amém? Deu valor às bênçãos que Deus tem te dado. Ô gente, muitas vezes nós somos ingratas. Às vezes nós não temos tudo o que queremos. Mas Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos. Amém? E a gratidão, ela torna até o pouco suficiente. Esse rapaz, ele se foi, sabe por quê? Porque ele não tinha nenhuma gratidão com o Pai. Amém? Ele não tinha relacionamento com o Pai. É isso? E nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Pai. Nós temos que ter relacionamento com o Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Amém? Outra coisa que aconteceu com esse rapaz lá no mundão. Ele foi até o fundo do poço. Gente, para você distanciar de Deus, o que aconteceu? Você vai lá no fundo do poço. E Deus permite, gente. Deus não joga ninguém no fundo do poço, mas Deus permite. E sabe, estão querendo encontrar o leitão na océria não, senhor? Escapadinha é para o final do ano, é para o Natal. Vamos até escapadinha em Natal, você está comendo a comida dele. Quando a pessoa está distante de Deus, é assim. Porque o diabo, ele não tem verdade de ninguém, não. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. É isso? Outra coisa que aconteceu com esse rapaz, o que precisa acontecer com a gente. Ele caiu em si e se arrependeu. O que é cair em si? Você entendendo. Puxa a vida, eu estou no caminho errado. A Bíblia diz que há caminhos que é o homem, parece ser roubo, mas no final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Tem caminhos que simplesmente parece ser bom. Pessoa está seguindo aqui, é caminho e tal, e ele está achando que está bom. Mas no final são caminhos de morte. E ele chegou naquela situação, gente. E chegou na situação tão terrível que ele ficou sozinho. Eu acredito que esse jovem, ele entrou em uma depressão. Ele ficou deprimido, ele estava em uma depressão profunda. E hoje, gente, qual que é a doença que predomina a nossa época hoje? Depressão. Já falei isso aqui, gente. Hoje, eles nem divulgam isso. Mas o índice de suicídio de adolescentes de 15 a 23 anos é um índice altíssimo. Esse ano subiu 30% o índice de suicídio entre adolescentes. E uma das causas da depressão, sabe o que é? É solidão. A pessoa está em uma casa com várias pessoas, mas é uma pessoa solidária. Você sabe o que é isso? Você morar com outras pessoas, você se respeitar. Por quê? Porque as pessoas hoje, cada um cria um mundo para si. Um mundo virtual. Um mundo virtual. Essa semana me mandaram um vídeo de uma criancinha batendo a mãe assim, querendo comida, querendo mamadeira. E a mãe no celular, e a mãe no celular, a mãe no celular. E a menina chorando, chorando. Irmãos, a mulher estava tão focada, tão concentrada no celular, que a menina ficou ouvindo, acho uns dois ou três minutos, a menina, uns três minutos batendo na mãe, chamando ela, e ela não desligava o celular. Terminou o vídeo, a menina gritando. Houve vontade de estar livre. Vamos dar uma vontade, tá, gente? Pegar aquele celular, já vai no chão, pisar. Pô, vem que eu piso, né? Eu compro a outra. Esse aqui. Vai fazer mais dito, né? Gente, dá uma palavra para vocês. Cuidado com o celular. Sem isolamento, gente. Cuidado com televisão dentro do quarto. Já falei isso aqui, gente. Casal. Oh, você quer acabar com o seu casamento? Põe televisão dentro do seu quarto. Eu vou te dar aqui uma pregação. Como acabar com o casamento? Primeiro, passe várias horas na rede social. Segundo, espere sua mulher dormir. Se energiando no computador. Terceiro, vá assistir televisão dentro do seu quarto. Se é os três pontos, você acabar com o seu casamento. Gente, o quarto é lugar para dormir. A Bíblia diz que o leite deve ser o quê? Sano. Sem mágoa. Porque Deus vai ajudar os adultos. E os adultos, os dois são virtuais, gente. Tem homem que olha para a mulher dele, assim, passar. Ah, vou procurar melhor. Pega, pega. Olha o filtro lá dentro da igreja. Pega o celular. E os celulares são vossa coisa boa. É, mãe? É, mãe? A mulher quer ver um homem na assaça e vai ver um homem todo esquisito. Não, mãe. Eles são quase pecados. Esse dia eu não sei o que aconteceu, que eu vou perder aquele negocinho do cu. Aí eu falei, gente, mas o que que é isso? Aí a mulher do grupo falou assim, estou fazendo o melhor que posso. Eu falei, o que que é isso? Mas saca, Pedro. Não, eu estava conversando lá, normal lá. Aí eu apertei lá o... Como chama o que é? É o microfone lá. E falei o negócio, eu falei, gente, não entendo esse negócio, não estou conseguindo entender. E estou fazendo o melhor que posso. Sai! Ai, irmão, tá aqui, o cara tá desabafando. Não vou, não vou, estou dando a impressão. Por favor, aguarde um momento que já vou resolver. Aí, cara... A mulher dela não rir de jeito nenhum, mas fica rir com o cubo. Ela não é com o limão. Você já viu gente, já viu homem, mulher, que eles não brincam com o outro, não rir nem nada. Mas pega o ativado, pega o celular, sempre. Me desculpa aqui. Os carrapachos lá. É. Aí olha que a mulher fala a coisa. Cala a boca! Acabou com essa bruxa É, gente Vocês estão rindo, né? O pão é que você apanha e tem vergonha na cara Mas eu sei que a gente tem que rir pra espada Entrar mais Mais forrado Irmãos Vamos tomar cuidado Porque às vezes a gente está dentro da igreja E está pior do que esse filho que se foi Porque esse aqui caiu e se arrependeu Mas eu falei com vocês Esse texto, esse versículo diz Filho, tu sempre estás comigo Todas as minhas coisas são tuas Ele não está relacionado ao filho próprio Está relacionado ao que ficou Está relacionado ao mais velho É o irmão que ficou Porque o problema não foi aquele que se foi O problema é aquele que está camuflado O problema, irmãos, não é o que está revelado O problema é o que está em oculto É o que está em oculto O que ele ficou ali Quando o seu irmão voltou Irmãos, eu falo com vocês uma coisa Eu, eu às vezes não consigo entender Como tem muita gente dentro da igreja Que não consegue celebrar, por exemplo Quantas pessoas chegam no encontro Tem jeito que está dentro da igreja Porque com uma madeira Com uma prauna Não consegue dar um sorriso O que é isso? Será que não é razoável Você se alegrar com esse seu irmão Ou essa sua irmã Que estavam perdidos e foram achados Que estavam mortos e se reviveram Será que não devemos celebrar o nosso Deus? Lá no céu É o ato dos, dos tradicionais do rei de jose Lá no céu Quando um pecador se arrepende A festa lá no céu Sabe o que conversa? Sabe o que conversa? E aí